Sua ex de novo. O que você tá fazendo? Você tá seguindo a gente, é isso? Eu não tô seguindo ninguém. Ora, ora, você sozinha. Cadê seu namoradinho, o pai do Miguel? Olha, Luiz, eu já falei pra você um milhão de vezes que você é o pai do Miguel. Outra coisa é você não querer assumir, né? E olha só, entenda uma coisa, eu já vou ter um filho, eu não preciso de outro. E se você não percebeu, está a caminho e virá em breve. Né, amor? Sim, amor. E de alguém que não mentiu, né? Eu não menti pra você. Tá, tá bom. Aí, vamos, meu amor. Oi, Melissa. Aconteceu alguma coisa? Você tá chorando? Aconteceu alguma coisa com o teu bebê? Não, doutora, não tem nada com o meu bebê, não. É só que eu encontrei com o meu ex-marido e a mulher dele. E ele continuou insistindo que o meu filho não é dele. Tá, Melissa, mas você tem certeza que esse filho é dele mesmo? Ah, não. Já basta o meu ex-marido ficar duvidando de mim, agora você também. Ai, me dá licença que eu vou embora. Calma, eu posso te ajudar. Vamos na minha sala pra gente conversar melhor. Tá bom, então. Pode entrar. Amor, você ouviu o que o médico falou, né? Agora você vai ter que se cuidar, repousar mais, tomar o seu remédio certinho, tomar umas vitaminas, porque você sabe que tudo vai ajudar o bebê, né? Sim, sim, eu sei disso, amor. Mas agora eu só quero ir pra casa, deitar e descansar, porque, olha, eu tô muito cansada. Eu sei disso. Vamos deitar comigo também? Ai, amor, é tudo que eu mais queria, mas você sabe que eu tenho que trabalhar, né? Você sabe que não dá pra eu faltar, aí você vai indo e depois eu vou pra casa, tá bom? Daí a gente fica juntinho, tá? Ai, tá bom, então. Então vai. Ei, escuta aqui, escuta aqui, eu vim aqui cobrar o dinheiro que você me deve, que eu quero agora. Eu não tenho dinheiro pra pagar você agora. Ah, não tem? Pois vai ter que arranjar. Ai, meu Deus, mas como que eu vou arranjar dinheiro agora, se eu puder pagar de outro jeito? Não sei, se vira, porque se você não me der o dinheiro que você me deve, eu vou entregar todos os seus fotos pro teu marido. Tá avisada? Não, não, mas eu não tenho. Tudo que eu sei ele vai saber. Eu não tenho dinheiro agora, como que eu posso pagar você? Eu posso pagar de outro jeito, se você quiser. Não, acho que você não tá me entendendo. Você não me interessa em nada, eu quero a minha grana. Agora. Eu não tenho teu dinheiro agora. Não, olha, pelo que eu já vi, você já conseguiu seu marido, sua casa, tudo. E quem saiu no prejuízo nessa história fui eu, né? Tá, tá, olha, assim que eu conseguir o dinheiro, eu entro em contato com você e mando teu dinheiro, tá bom? Pois eu acho bom. Alô? Oi, doutora, tudo bom? O quê? Como assim? Tá, eu já tô indo aí. Já chego. Oi, doutora, tudo bom? Pediu pra eu vir aqui? Então, eu queria dizer sobre o Miguel. Ele realmente é o seu filho. O quê? Como assim? É mentira isso. Então, o Luiz realmente é o pai do Miguel. E agora, se vocês vão ter uma família, infelizmente há outros 500, não vem nesse assunto. Então, Luiz, como eu te conheço há muito tempo já, você já foi criado sem pai, né? E eu não acho justo você querer fazer isso justo com o seu filho, o Miguel, né? Então, eu acho que você tem que fazer sua parte de pai nesse momento em se responsabilizar pelo seu filho. E como provar isso? Então, aqui tá o DNA e se vocês quiserem dar uma olhada... Vai, doutora. Fala pra ele agora. Fala do que você me falou lá fora. Bom, já que eu não tive dinheiro nenhum, né? Como eu não recebi dinheiro nenhum, e olha que eu avisei pra você. Então, eu vou te contar uma história. Sabe aquele vídeo que foi enviado lá, pra ele? Tudo armação da Gabriela, tá? Não acredito em nada daquilo que você viu. Até porque ela fez tudo isso só pra ficar com você. Então, não acredite em uma palavra que sai da boca dela. E eu, se eu fosse você também, tomava cuidado com esse filho aí. Porque ele nem seu não é. O quê? Sério que você teve capacidade de fazer uma coisa dessa? Não, amor. Não acredita nele. É mentira. É tudo isso. É mentira. É invenção. Não tá vendo que ela quer destruir o nosso casamento? Invenção. Por acaso, ele tem cara que tá mentindo? Claro que não. Mentirosa aqui é você. Claro que não. Para. Acredita em mim. Eu que sou tua mulher. E tô grávida de você. É invenção dessa bruxa aí que quer separar a gente. É invenção dessa grávida que o filho é meu também, né? Amor, por favor. Acredita em mim. Não, ó. Se você quer saber, chega. Eu já tinha percebido isso. Só que eu não queria, né? Como que eu ia chegar a falar pra você que o filho não era meu? Eu já tinha percebido tudo. Então, só pega. Vai embora daqui. Eu não quero mais nada que você. Para, amor. Por favor, me perdoa. Vai embora. Eu te amo. Eu não amo você. Nossa, eu tô tão culpa sua. Quem avisa amigo é, né? Melissa. Melissa, olha. Olha, na verdade, é até complicado pra mim, mas me desculpa, tá? Eu fico até sem jeito. Eu não sei nem como falar, na verdade. Porque, ai, desculpa. Eu pensei que nem fosse filho meu e daí eu acabei se vivendo com ela. Me desculpa. Olha, Grace. Eu posso desculpar você. Porque você tem um filho. Ele é seu filho. Mas, pode ter certeza que eu nunca vou querer ter mais nada com você. É, tá. Olha, tudo bem. Eu entendo do seu lado, mas é importante o nosso filho não crescer sem pai, né? Tudo bem. Eu não vou privar você desse direito de ser pai. Você tem o direito, é seu filho. Eu não vou privar você desse direito de ser pai.